África! Ah, África! O turbante, a coroa da mulher africana. Sobreviveu ao colonialismo e nunca passou de moda. O turbante é muito mais do que um pedaço de tecido enrolado na cabeça. As mulheres africanas usam turbante como uma rainha usa sua coroa. Ah, África! Trata-se de um acessório comum em muitas regiões africanas. Alguns remetem para as origens da realeza no Antigo Egito, na Núbia e na África Ocidental. Os faraós usavam faixa na cabeça ou cobriam os cabelos com perucas. Ola, blá, 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 blá! África! Estas coroas divinas, criadas à realeza e para os deuses, eram feitas de tecido e tinham significados específicos. Os nossos antepassados, levados para as Américas, encaravam o turbante como um símbolo de coragem que evocava a imagem da verdadeira pátria africana. Um simples tecido usado por milhares de mulheres escravizadas e seus descendentes serviu como expressão da identidade. O turbante na cabeça da mulher africana funcionou como uniforme de rebelião, significando resistência absoluta à perda da autodefinição. África Em várias etnias africanas, o lenço na cabeça pode indicar o estado civil. Para os yorubás, por exemplo, se usadas com as pontas voltadas para baixo, significa que a mulher é casada. Na cultura xosa, a mulher casada deve usá-lo na presença dos sogros. África O turbante tem vários nomes. Na África do Sul, é duque. No Malaui, Zimbábue e Gana, chama-se duque. É gele na Nigéria. Itara no Sudão. Na Serra Leoa, chamou-lhe em queica. Em sua ilha, quilemba. Em lingala da República Democrática do Congo e do Congo, quitambala. No Ruanda e Burundi, Iguitambara. No Uganda, Iquitambala. Na Zâmbia, Chitambala. E Angola, em Umbundo e Eleço. O ressurgimento do orgulho africano, especialmente entre jovens, levou ao uso de turbantes em muitas nações ocidentais fora de África. Assim, os belos turbantes adornados e coloridos vão continuar a representar a África como sinal da elevação de uma herança antiga. África é beleza. África é moda. África. África. While I'm laughing at you. África. África. África.